Salão Duas Rodas. O stand da Honda foi um dos mais disputados do evento e você vai saber por que agora. Acelera, Camila! No Salão Duas Rodas é claro que a gente tem que falar de Honda. Eu vou começar pela Bins, que já está há 20 anos no país. Entre as novidades, ela ganhou painel digital, porta volumes um pouco maior e tomada 12 volts. Agora eu vou conversar com o Alfredo para descobrir um pouco mais das novidades aqui do stand. Temos também novidade para os scooters. Então a PCX, que hoje é a scooter mais vendida no Brasil, está ganhando uma nova versão, que é a versão Sport, com grafismos arrojados, bem diferenciado, com várias faixas e tons que combinam um visual de esportividade maior. E na SH, que é um pouco mais sofisticada, ganhou também uma versão DLX. Esse DLX vem de Deluxor. Então é uma versão mais luxuosa, com cores perolizadas combinadas para dar diferenciação ao modelo. Em simultâneo a sua apresentação em Milão, a Honda traz ao Salão a nova geração da GL 1800 Goldwing, completamente reformulada e disponível em duas versões. Ela vem com para-brisa regulável, em altura e inclinação. Painel com tela TFT colorida de 7 polegadas e ela vem agora com o sistema Apple CarPlay. Ao seu lado estava a CBR 1000RR, que retorna ao mercado brasileiro a partir de dezembro. Bom, esse modelo é uma geração nova, é uma reestilização completa. A Tafari Brede é uma nova geração. Só para que você tenha uma ideia, em termos de performance, ela emagreceu 15 quilos e ganhou 11 cavalos. Ela tem uma relação peso-potência, que é a melhor dentre as quatro cilindros esportivas, onde você tem mais de um cavalo para cada quilo da motocicleta. Então, tudo que é de tecnologia, de material, que alivia peso na motocicleta, ela tem tanque de titânio, ela tem um chassi super aliviado em termos de peso, ela tem eletrônica completa, onde você consegue fazer ajuste do controle de potência, controle de tração, controle de freio motor e, no caso dessa versão que é a ESP, até a suspensão é eletrônica dentro desse pacote.